Fala, bigolanos do meu coração! Chegou ao final mais um ano, olha só, cara, eu consegui botar um pinheirinho no sofá pra mostrar pra vocês o nosso pinheirinho, diz, ô, Soneira, que o Benjamim ajudou a montar. Podem ver essa minha barba horrível aqui, né, é final de ano, a gente acaba pagando promessa, todo esse tipo de coisa, pode ter certeza que eu vou tirar, né, o Benjamim tá me estranhando. Tá, gordinho, ó, cara, tá, deixa o pai gravar, deixa o pai falar, oi, pessoal, velho, vamos falar com a galera ali, ó, dizer pra todo mundo, vem aqui, ó, junto com o pai, dizer pra todo mundo muito obrigado por acompanharem o canal no ano de 2019, muito obrigado pelos likes, por terem divulgado os vídeos, por realmente acreditarem no conteúdo e por realmente estar perto da gente, ajudando e dando coragem pra que a gente consiga fazer sempre vídeos, tá? Tenho certeza que em 2020 serão mais viagens, serão mais dicas sobre os nossos bigolandos e, claro, né, muito, muita novidade envolvendo os nossos orelhudos, envolvendo coisinhas aí do dia a dia, tá bom, gente? Gente, eu vou resolver fazer esse vídeo pra vocês, eu e o gordinho, né, porque primeiro que acabou o ano, acabou o conteúdo, né? Porque vem, a gente vai preparar conteúdo melhor, é, dizer, é, gente, preciso, eu preciso tirar férias, porque a gente está saindo de férias, o Benjamim tá indo pra um hotelzinho pra ficar, vou viajar, vou pra praia, renovar as energias pra 2020 a gente fazer acontecer ainda mais. Gente, feliz Natal pra todos vocês, amo vocês, por favor, abracem os orelhudos de vocês, cuidem com os fogos no final de ano, passem a virada junto com eles, porque sim, eles são da família e, claro, no Natal, quando vocês estiverem em família, lá, todos juntos, não esqueçam ainda dessas carinhas lindas aqui, que com certeza pertencem à nossa família. Um feliz 2020 pra todo mundo e um Natal abençoado pra todas as famílias e pra todos os orelhudos de quatro patas. Eu vou ficando por aqui e nos vemos em 2020! Até mais!